YouTube Poop Brasil! Eu amo minha bicicleta! Os pneus são redondinhos! Uhul! Morreu. details Eu sempre me lasco nessa porcaria! AAAAAAAAAAAAAAAAAAH! JENTLEMEN Quem é que precisa de bicicleta pra se divertir? Andar pode ser uma porcaria! Vão! Pinhas! Vão! Oi, Benel! Ai! Meu menino! TOU! Seria melhor não ter bebido... Nada! Mas eu vou segurar, eu... Eu não preciso mais segurar! Mas que banheiro mais estranho é esse? E não é nem um pouco higiênico! É por isso que chamam de... Inferno! Herói! Olá, Billy! Como sabe meu nome? Adivinhei, ei! Todo mundo morreu! Acabou! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! O que é isso?